Salve, salve família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa Rosa 3 e Clã Temos notícias, novidades sobre Pokémon Unite, tá? Mano, olha que da hora! Evento pré-campeonato mundial de Hololive Pokémon Unite World Tournament Ou seja, o que que é isso? Durante o campeonato mundial vai ter um pré-campeonato, né? Com pessoas que foram convidadas Pessoas da empresa Hololive lá, né? Que é uma agência, acho que é a mais famosa de VTuber no mundo Então, cara, a gente vai ter alguns times montados Isso é muito bacana, né? Vamos estar lendo a notícia junto aqui, ó Hololive Pokémon Unite World Tournament É um evento promocional da categoria de Pokémon Unite Do campeonato mundial, né? De 2023 Que será realizado nos dias 11 e 12 de agosto Hololive English e Hololive Indonésia Participarão desse torneio internacional de Pokémon Unite Os vencedores receberão uniformes oficiais do Pokémon Unite W723 Troféus 2D com motivos de Pokémon e pelúcias, né? Então, assim, ó E a visão geral do evento O nome do evento vai ser Evento pré-campeonato mundial Hololive Pokémon Unite World Tournament Por que que isso aqui é tão importante pra gente? Barbosa, eu nem acompanho o VTuber Mas, cara, esse aqui é uma parceria Entre a maior agência de VTuber do mundo E o Pokémon Unite Então, isso significa que o nosso jogo Tá, mano, muito bem Muito vivo, sabe? Isso é muito importante pra nossa comunidade Ter um evento como esse Ainda mais durante o nosso Campeonato Mundial A data e a hora Vai ser as 12 horas do dia 10 de agosto de 2023 JST, tá? Então, no horário do Japão Então, meia-noite Canais de streamings Vai ser nos canais individuais Dos participantes, né? Então, assim Aqui a gente tem os participantes Aí que a gente vê, né? Os modelos VTubers de cada um, né? Cada uma Não sei exatamente Não conheço essas pessoas Mas, mano É muito bacana Aqui, ó Shirakami Fubuki Murasaki Shion Nekomata Okayu Usada Pekora E Momozuzu Nene A gente vê aqui Que é um time composto De 5 pessoas, né? 5 VTubers Então, muito na hora O outro time do Hololive English É composto por Mori Kalop Takanashi Kiara Watson Amélia O Watson Amélia deve ser esse daqui, hein? Com o chapeuzinho do... De... De Detetive Iris E Ceres Fauna, né? Então, assim Legal, legal Muito bacana E o Hololive Indonésia É a Kurendioli A Anya Melfisa A Pavola Rang A Kaila Kowalski O Kobo Kanaeru E... MC Yachan Não sei se isso aqui é reserva O que que é Pokémon Night É um videogame De arena de batalha Onde... Para vários jogadores Gratuito para jogar Contém compras no aplicativo Na qual você pretende Marcar mais pontos Do que seu oponente Dentro de um limite de tempo O Pokémon Night Está disponível para Nintendo Switch De smartphones Você pode lutar Com seus colegas Com seus dispositivos De sua escolha Por uma jogabilidade Múltipla da forma Além do mais Agora, no dia 21 de julho Feio o segundo aniversário Do jogo E a gente tem alguns eventos Que é o... Foi o lançamento Do Mewtwo X Teve o... Sem tiros gratuitos Que a gente pode conseguir A skin do Cinderace De graça, por exemplo E o novo modo de batalha A Marcha Maluca Panic Parade O Pokémon Night Está disponível Na Mobile Tanto na Apple Store Quanto na Google Play E sobre o Campeonato Mundial Um torneio anual Onde todos os jogadores Formidáveis Que venceram as linhas notórias Ao redor do mundo Eles se desafiarão Para serem os melhores De seus focãos favoritos O Campeonato deste ano Será realizado no Japão E é o primeiro torneio A ser realizado na Ásia Teste multi-a-feroz De treinadores De seus focãos De todo mundo A data vai de 11 a 13 de agosto Para a gente Que é do Brasil É de 10 a 12 E as categorias Vão ser que tem Campeonato de jogos De videogame Campeonato das cartas Campeonato de Pokémon Go E Campeonato de Pokémon Night Pokémon Pokém Infelizmente Não está mais participando Do Campeonato Mundial O local é em Yokohama No Japão Então se você tiver A chance de participar Não deixe de ir Isso aqui é muito bom Justamente porque Aquilo que eu falei No começo do vídeo A gente traz Uma agência de VTubers Jogando Pokémon Night Trazendo toda essa visibilidade Muita gente Acompanha o cenário De VTuber Principalmente na Ásia E nos Estados Unidos Então trazendo Essa visibilidade Para o jogo Isso aqui é muito importante Sabe Isso aqui pode significar Diversas melhorias No game Porque isso aqui Faz com que o nosso game Se torne mais popular E aí Você está animado Para o Campeonato Mundial? Lembrando que Eu Cooper Marcelo A gente vai estar Em São Paulo Fazendo a Maltipare Junto com outros nomes Com parceria com a Exitlag Para comentar O Campeonato Mundial Para vocês Então não deixa de conferir A gente vai estar Fazendo a live E comendo todo o campeonato Certinho Certinho Para vocês Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho Valeu Falou Fui